Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio. Seja bem-vindo ao nosso dia de ano Japão. Hoje a gente está aqui numa rede de supermercado, chamado Post, que é uma rede de supermercado americano. E a gente veio aqui atrás de uma panela e vamos ver se a gente encontra, né? Se a gente encontrar, a gente vai mostrar para vocês aí. Olha o tamanho dessas prateleiras aqui, olha. Aqui tem o produto da Tefal, olha. 4.980 liquidificador da Tefal. Papai, quando eu era criança, eu estava aqui com dois pessoas. Ah, é. Está para sentar duas crianças aqui. Mas agora você não pode mais, né? Já está grandona, já, né? Olha esse produtinho aqui, olha. Aquele de vapor, né? Está R$ 9.800. Tem esse portátil também. Esse aqui já está R$ 2.800. Nossa, muito grande isso aí. Não tem menor? Aqui, olha, menor. Quanto que é? R$ 2.000? R$ 2.780. Olha o seu limpador de banda aí, olha. Vai levar um desse aí, olha. Esse aí, é o papel. Hã? Leva um para experimentar. Quanto é isso aqui? Caraca, meu. R$ 2.000? R$ 2.700. Olha esse LED aqui, olha que legal. Olha o nenêzão aí, olha o nenêzão aí sentado no carrinho aí, olha. Miruna. Hã? Miruna. Nenêzão sentado no carrinho aí. Olha a quantidade de fruta que tem aqui, olha. Olha aí. Olha o canto de pão. Que isso, pão? Por chocolate? Ah, setor de pão aqui, olha. Esse é o pão de pão. Eu tô em quantidade aqui. Olha o tamanho das bandejas aqui, olha. Olha os bolos. O quê? O tamanho do bol. Ah, aqui são os famosos bolos aqui, olha. Olha o preço. 2.380, o tamanho do bol. Vou colocar a bolha aqui, olha. A carne aqui tudo de peça grande, né? Tudo de peça grande. Aqui é carne de porco, baratinho. Bandejando aqui, olha. 2.900. Olha. A quantidade. Olha os congelados, como que é a geladeira aqui no corredor aqui, olha. Tá vendo? Tudo isso aqui é geladeira de porco gelado. Os dois lados aqui. Lotado de porco gelado aqui. Se bem que deve ter mais corredor aí pro lado. A gente só tá olhando por aqui. Mas tá bem cheio aqui. Olha lá o tamanho do ovo. Ovo de páscoa esse aqui. O tamanho, tá louco. Olha aí. Seis quilos tem esse ovo. Rodiva, chocolate. Olha. Aqui, olha. Panetone aqui, olha. De chocolate, panetone ali. Aí, olha. Ah, essa marca aqui, olha. Rayer. Esse aí que comprar a Sony que eu queria lembrar, não lembrava. Aqui tem a geladeira da Rayer, olha. É a antiga Sanyo, né? Sanyo não, Sanyo. Essa aqui a Rayer comprou a Sanyo. A linha branca, né? De geladeira. Freezer. O tamanho do pote do mel aqui. 2058. 100% puro do Canadá. Tem três quilos do mel ali. O tamanho desse corredor aqui, olha. Tudo grande, tudo grande. Olha, essa aqui que é a Hanumiúza para fazer o bolo, olha. Olha o tamanho. Tem dois pacotes aqui dentro. Olha o tamanho da Minnie, olha o que é isso aqui, olha. Olha o tamanho. Ah, gostei. Olha o tamanho da Minnie ali, que a mulher está pegando lá no fundo dele, olha. Grandão. Olha lá, o tamanho da Minnie ali. Mãe virou criança lá, olha. Olha o tamanho da cabeça da Minnie. Segura, segura aqui. Segura aqui, vai cair. Grandão, olha. O preço da Minnie ali em cima, R$ 6.568. Nossa, muito grande, hein. Olha o tamanho. Nossa, gigante, gigante, gigante. Não dá nem para ela segurar. Que bicho é esse aí? Que bicho que é esse aí? Isso custa R$ 4.198. Os caras estão segurando, olha. Aqui tem roupa também, olha. Olha o tanto de roupa que tem aqui. Tudo isso aqui é roupa, olha. Olha o tamanho dessa azeitona, olha. O tamanho da minha mão, o tamanho da azeitona aqui, olha. Gigante, mano. Nunca tinha visto, assim. 1968, olha. Feijão carioca aqui, olha. 788 o pacote, olha. Olha, tá vendo? Vem em 2kg, porque é 2 pacotes aqui de 1kg. E esse feijão aqui é do Brasil, tá marcado aqui, olha. Moradilho. Aqui tem mala também, olha. Sansonite. Outras marcas aqui também, hein. Para quem gosta de Dove, olha. Dove aqui, olha. Tá vendo, olha. Grandão o pacote aqui, olha. R$ 998,00, hein. Baratinho. Condicionador aqui também, olha. Condicionador também tá o mesmo preço, R$ 998,00. O que é barato aqui, esse Dove sabão aqui, o sabonete Dove líquido, 3kg, olha. R$ 1.518,00. R$ 1.518,00 aqui. Eu não sei se isso aqui tá barato, olha. Vem 150 máscaras aqui nesse pacote. R$ 1.458,00. Relaxa, tá barato. Vou levar aí, pera aí. E lá vai, lá vai com esse. O que tá? Rafaela, isso aí é ruim pra caramba. Você que caralho não me gosta desse troço aí. Sem graça, não é? Não é sem graça? Hã? E aí pegou. Ixi Maria, tô ferrado. Tem que pagar essas coisas aí. Tudo caro isso aí, tudo caro. Pega aí. Aproveita que tá aqui. Porque depois não vai voltar mais aqui. Nem gosta de Kit Kat. Olha o que a gente achou aqui, ó. Kit Kat de... Aqui tá escrito For Café. Essa TV aqui, ó. Da Sharp, ó. 56,00. Tá vendo que tem isso lá em cima? 4K. 50 polegadas. A gente veio pegar a panela aqui, ó. E olha o que tá levando aí, já. A gente me avisou que a gente veio aqui e ia gastar dinheiro. A panela não tem. Infelizmente não encontrou uma panela. Mas vamos levando essas coisas aí. Aproveitar, né? O Corona. Corona. É, vai bloquear o que eu acho. Hã? O que é? Para colocar pneu, eu sei. E aí? Olha o que a gente acabou comprando, ó. Tudo isso aí. 25.000 ienes. É, veio comprar uma panela. E saiu com isso aí. 25.000 ienes aqui. Mas tá bom. Deu pra aproveitar aí a viagem pra pegar as coisas aí. Ainda bem cabe no carro aqui, né? Ah, deu pra pôr tudo aqui, ó. A gente comprou aquela lixeira ali. Esse negócio aqui pra colocar os pneus. Lá em casa. Pegamos um frango aqui, assado. Que dizem que é bom. Achamos máscara aqui barato. Ó, patatão de máscara aqui que eu tinha mostrado lá dentro do mercado. Então é isso aí. Agora nós vamos embora aí. Então, esse aqui foi o... Ali, ó. Lá no fundo dá pra ver o pôstico ali. Esse foi o vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui então. Aí pra você que gostou do vídeo aí, não esqueça de curtir o vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Não esqueça aí de ativar o sininho pra que vocês possam receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece aí de comentar e deixa um comentário que é muito importante pra gente. Beleza? Fui. Fui.